Vendo as fantasias aí pra você arrasar no maior curso do mundo, gente, não basta integrar somente um grupo animado para cair na folia. É importante, muito importante, cuidar dos detalhes da sua fantasia. Então vamos ver as nossas dicas de fantasia de hoje, especial pra você que vai brincar o curso de Terezinha. Os fulhões esperam com ansiedade o curso de Terezinha. E chegou a hora de escolher a sua fantasia para poder arrasar no dia da diversão. Entre as fantasias mais populares estão personagens de desenho animados, super-heróis, freguetes, vampiros, piratas, milindrosa, sereia, fada, abelha, corbuleta, bob esponja. Personagens de contos de fada, palhaços, ciganos, entre outras muitas opções. As fantasias podem ser encontradas com modelagens mais curtas e simples e longas e as mais sofisticadas com diferentes detalhes, como brilhos, estampas, plumas e muitas cores. Essas fantasias são confeccionadas com tecidos variados e texturas diversas. Portanto, se está pensando em se divertir no próximo sábado, procure hoje mesmo uma fantasia que tenha a ver com o seu estilo. Tente encontrar uma fantasia de carnaval leve e confortável. Então, escolha o bloco que você vai desfilar e deixe a sua fantasia pronta. Nunca é demais lembrar que carnaval é uma data na qual as pessoas procuram exagerar. Então, tenha moderação para não se arrepender mais tarde. Liana, só vale exagerar na fantasia. Na fantasia, na fantasia você pode usar e abusar dos brilhos, dos paiteis, das plumas, das cores. Na maquiagem também vale, nas unhas coloridas, nos acessórios extravagantes. Claro, se combinar com a sua personalidade, né? Isso a gente tem que ver muito a questão da personalidade e do perfil de quem vai usar a fantasia. Liana, impressionante como Teresina se movimentou economicamente em torno do curso, né? Não tem, por exemplo, mais banheiro químico para alugar, não tem mais caminhão para alugar. As costureiras estão para enlouquecer de tanta fantasia. As lojas que vendem acessórios e adereços também estão super felizes com essa época do ano. Então, o curso também movimenta essa parte financeira da cidade econômica que é muito bacana. Além de trazer alegria para todos nós, né? Com certeza. Lendo o nosso recadinho de hoje. Tem um super recado aí da Bioestrutura.